Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Bora começar mais um vlog aqui no canal. Hoje é segunda-feira, tá um dia aí bem corridinho, tem bastante coisa pra fazer, mas eu tô pedindo a Deus pra que seja tranquilo, entendeu? Que ele traga a calmaria no dia que eu tô gravando. É o dia que começa a primeira aula do nosso Desafio VFL, vocês vão ver esse vídeo mais pra frente. Mas eu resolvi gravar esse vlog pra vocês acompanharem, né, como é que é os bastidores de um lançamento e tudo mais. Hoje eu tenho mentoria presencial, mentoria financeira, então vocês vão acompanhando tudo, acho que vai ser bem legal. Então, já fiz café, já coloquei o lixo pra fora, agora vou estender a roupa, não é mesmo? Bora estender a roupa aí antes de eu ir trabalhar. Hoje a Dri vai vir, que é a lindona que tá me ajudando aqui com a limpeza da casa, já vai limpar tudo. E se eu não ficar com vergonha, eu mostro ela pra vocês. Às vezes a pessoa não quer aparecer, né? Só se der, tá bom? Não prometo. E eu vou estender a roupa aqui e vou trabalhar. O meu esposo vai trabalhar também e a Dri vai ficar aqui organizando e a gente volta na hora do almoço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos depois do almoço, né? Fui em casa comi rapidinho, gente. O ônibus deu um atrasado, então, assim, tô só pela misericórdia. Eu já tô aqui, eu, de computador, fazendo uma mentoria num salão de beleza. É ali em cima, não dá pra ver. É muito legal porque é uma empresa, é uma empresa familiar, então a gente tá separando os gastos, colocando tudo direitinho, né? Na ponta do lápis, pra que elas vejam realmente o lucro delas e pra que elas prosperem cada vez mais. Se você tem essa vontade, né? De ter a minha ajuda aí particular de forma online, onde eu consigo te ajudar, é só você clicar no link no primeiro comentário, fala diretamente comigo que eu te mostro como é que funciona a minha mentoria e eu tenho certeza que juntas nós vamos muito longe. R$2.702,39. Nós vamos colocar um valor pra vocês, gastarem pra vocês o que quiserem. Tô aqui com os meninos do salão, muito bom, já estamos organizando tudo, hoje é o segundo encontro da mentoria e aí agora eu vou mostrar eles pra vocês. E aí, Amanda, o que você tá achando? Tá sendo incrível. A gente precisa se organizar direitinho, mas tá sendo incrível, tá sendo uma luz no fundo do túnel. Que legal, Marquinhos tá aqui. Ah, tá sendo uma divisão de águas, né? Tá dando clareza pra gente, tava meio perdido dos números, né? E tá sendo muito bom. Valeu. É o que a Amanda falou, é uma luz no fim do túnel, né? Agora a gente vê que vai dar certo, né? Sozinho a gente não consegue nada, né? Na vida não se consegue nada sozinho se não tiver ajuda, né? Muito bom. Cheguei agora em casa e que sensação delícia de você sair pra trabalhar e chegar. Tá tudo em ordem, olha isso. Tudo, tudo, tudo brilhando, gente. Não filmei ela porque fiquei com vergonha também. Hoje foi tão corrido, tão corrido. Mas, ó, vou começar a aula daqui a pouco que eu vou fazer. Primeira coisa, ligar esse ar. Eu descobri que se eu ligar esse ar aqui, ele gela no meu escritório, gente. Vocês acreditam? Vou colocar no 20. Não, 19. Pra poder gelar tudo ali. Aí eu deixo aqui aberto. Fecho essa porta. Eu vou arrastar essa mesa pra colocar a iluminação ali. E bora pra aula. Já estou aqui prontíssima. Faltam 15 minutos pra gente começar a nossa aula. Então aqui tem o computador. Colocamos a luz ali, ó, pra poder iluminar. Temos aqui um tripé também. Onde vai ficar esse celular que vai mandar direto pro Instagram aqui. Microfone, né, mesmo? Aqui a gente tá chique, né, gente? Meu irmão chegou assim. Não vai ser na sala a aula? Não, agora tem escritório. Agora mudou. Agora sim. Cada vez que eu não vou acompanhando mais. Tá evoluindo. Evoluiu. E aqui fica assim, ó, gente. Isso é o que eu vejo, né? Aqui são os slides que eu vou passando. Aqui eu vejo os comentários de vocês. Aqui eu já deixei tudo pronto. Os depoimentos das alunas. Que eu vou colocar no meio da jornada. E bora lá. E ontem, depois da nossa aula, eu nem voltei aqui pra falar com vocês. Mas foi muito, muito incrível. Até fiz uma dancinha de comemoração do Deixar aqui pra vocês. Eu e minha irmã. Foi muito bacana. E eu já trabalhei, já tô montando, né? Agora a gente já tá na hora do almoço. Então vamos pensar, fazer umas coisas. Depois vamos pra academia. E o segundo, o bueno. Em casa, gente, já fritei o bifinho aqui, ó. E tem uva de sobremesa. Tem feijão, que eu fiz no final de semana. Tem arroz, que o meu esposo fez. Tem macarrão, que o meu sogro deu pra gente. E salada e fuga. Esse aqui a gente comprou pra academia, sabe? É um negocinho pra fazer exercício. Aí chegou hoje. Lindonas do céu. São cinco e meia da tarde e eu tô jantando. Sim, porque vou jantar antes de começar a fazer as coisas aqui. Porque hoje tenho aula da jornada. Depois vou ter mentoria em grupo com as minhas alunas. Então eu vou ficar ali até umas dez horas da noite. Então eu já tô aproveitando pra jantar agora. Vou ter macarrão, arroz, couve. E fiz uma vitamina de abacate com abacate que tinha congelado faz tempo no meu congelador. Então é algo bem bacana. Às vezes tá quase estragando o abacate. Você pode congelar e depois você consegue fazer a vitamina. Fica muito bom, sério. Eu tô aqui e vim aqui comer pra cá porque o ar tá ligado, entendeu? Gente, tá calor demais. Onde vocês moram? Tá calor? Me conta aí, tá demais. Hum. Gostoso. Muito bom. Agora sim! Ar-condicionado ligado. Já me troquei. Coloquei aqui lookinho. Meu cabelo tá molhando todo o meu cropped. Tudo bom? Parece que tá amamentando, né? Já tô aqui. Coloquei essa saia, ó. Eu amei. Simplesmente amei. As meninas lá do Instagram falaram que amaram esse look também. Coloquei com uma rasteirinha. Aí ela amarra. Sai envelope, parece que chama, gente. Se eu não me engano. Coloco um short, né, por baixo porque senão fica aparecendo minha calcinha. E aí é só pentear o cabelo. Eu trouxe só um glossinho pra passar na boca. Tá pronto. Por isso que eu gosto do minimalismo, né, gente? A gente meio que se liberta de padrões. Ah, você tem que tá assim, tá com a maquiagem tal. Desse jeito e tudo mais pra tá. Não, você precisa tá do jeito que você quer tá, sabe? Do jeito que você entende que faz bem pra você e tudo mais. Aí eu só vou pentear meu cabelo e aí já tô pronta. Aí eu vou gravar um vídeo ainda antes de começar a aula ao vivo. Tô aqui com as minhas lindonas da Mentorinha em Grupo Simplifique Suas Finanças. Tô aqui com a Gé. Gé mora longe, né, Gé? Fala aí pra gente. Coreia e Quê, no interior de Rondônia. E aí é outro horário, né? É o horário de Brasília, que agora são oito e meia. Caramba, uma hora menos com a Mi. De onde você é, Mi? Eu sou de Amarilândia, Mato Grosso do Sul. Meu horário é igual às dez eis. Nossa, que legal, é diferente. E você, Dai? Eu sou de São Paulo, São Caetano do Sul. Ah, é mais pertinho aqui. Aqui é o mesmo horário que o seu, nove e meia. Verdade. Que diferente. Muito, muito legal. Estamos começando aí. Algo incrível. As meninas já sentiram diferença. Já economizaram essa semana, né? Já fizeram muita economia. Bora lá. Já é outro dia. Aquele dia eu nem consegui terminar o vlog com vocês por conta da correria. Mas vou finalizar aqui. Tô na hora do meu intervalo aqui na escola. E eu vou encerrando. Se você ficou até o final, você gostou aí de acompanhar, né? Esses dias, um pedacinho, um pouquinho de cada dia. Coloca aqui a hashtag vlog de rotina. Que é você ver que você gostou desse conteúdo. Não esquece. Se você quer aprender a organizar suas finanças. Tem essa dificuldade. Sente que não consegue sozinha. Eu consigo te ajudar através da minha mentoria em grupo. Simplifique suas finanças. É só você clicar aqui no link do primeiro comentário. Oi, meu nome é Arine. E eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Ao longo dos anos, eu fui me tornando uma pessoa muito organizada, econômica. Então, eu compro somente o que eu preciso. Não faço compras por impulso. Porém, a maioria das compras não são planejadas. Eu costumava anotar todos os gastos. Desde os mínimos gastos até os maiores. Então, qualquer coisa que eu comprava, eu tinha tudo anotado. Porém, essa organização parava por aí. Não tinha uma continuidade. Então, eu não sabia o que fazer com tantas informações que eu coletava. Com tantas anotações que eu tinha. E eu fui cansando também de anotar tudo. Chega uma hora que fica muito cansativo. E cada vez que eu tinha que fechar o orçamento, era uma dor de cabeça. Eu não sabia mais da continuidade. Então, eu comecei a me interessar por aprender organização financeira. Pesquisei na internet. Porém, tem muitas informações. Diversos métodos. Então, eu fui ficando confusa, sem foco. E assistindo os vídeos da Ana Paula, eu vi que tinha muitas informações positivas a respeito do trabalho dela, né? Da Ana Paula Miyashiro. Eu vi quantas mulheres ela está podendo ajudar com o seu conhecimento. Ela desenvolveu um método próprio de organização financeira. Estou vendo muitos depoimentos positivos. E eu decidi ser uma aluna da Ana Paula. Então, eu finalizei as aulas. Tem pouco tempo. Acabei de receber o meu planner. Adorei. É um planner que eu vou poder organizar. É tudo certinho. Agora, com orientação, com foco. Ela me ensinou que não adianta nada eu ter todas as informações que eu tinha. E não saber o que fazer com elas. Não adianta também eu ser organizada. Comprar somente o que eu preciso. Mas também não me planejar. Para fazer uma compra planejada, correta. Ela tirou muitas dúvidas que eu tinha. Então, eu posso dizer que eu fiquei até mais leve. E agora ainda é muito cedo para eu falar. Ainda preciso sentar. Fazer todas as lições. Mas eu gostaria de voltar aqui. Mais para frente, daqui a alguns meses. Para poder compartilhar com vocês toda a minha experiência. E as minhas conquistas. Porque a partir de agora, sim, eu vou ter mais foco. E vou saber o que fazer com tantas informações que eu coletava. Então, eu só tenho a agradecer a Ana Paula. A Ana Paula Miashiro. E agradecer também as mulheres que compartilharam as experiências delas. As conquistas. Porque isso dá força para todas nós. Então, muito obrigada.